Música E aí, fale moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo que nós analisarmos o mini trailer que foi disponibilizado hoje oficialmente, já com as imagens da versão final do eFootball 2022, rapaziada, vamos analisar pra ver se tem alguma melhora gráfica. E cara, eu já vi, eu já adianto pra vocês que a melhora gráfica é muito grande, rapaziada. E tô lembrando, desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, o vídeo não vai ser longo, vai ser só pra analisar esse mini trailer, o trailer não tem menos de um minuto, tá, rapaziada? Então vai ser bem rápido, não vou ocupar muito tempo de vocês. E de quebra a gente já vai ver algumas imagens de uma versão bem mais avançada e lembrando, não é capturado com o celular ou com uma câmera fotográfica, tá ligado? Não, é imagens capturadas com uma placa de captura já com, mano, com a qualidade absurda, rapaziada. Então, desde o começo do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e sem perder tempo, vamos nessa. Bom, rapaziada, hoje pela manhã, o Barcelona, no seu Twitter oficial e em suas redes sociais, tanto no Insta quanto no Twitter e no Facebook, publicou umas imagens em game já do eFootball 2022, uma ação promocional para a estreia na Champions League. Como vocês sabem, teremos hoje Barcelona e Bayern de Munique pela primeira rodada da fase de grupos. E por incrível que pareça, são duas equipes que são equipes muito grandes e são parceiras da Konami, né, rapaziada. As duas são aí parceiras da Konami. E hoje o Barcelona publicou uma ação promocional com o PES, né, rapaziada. Onde mostra já as cenas do eFootball 2022 das duas equipes entrando em jogo, tá ligado? Fazendo uma referência a partida que vai acontecer hoje. Então, basicamente, eles capturaram as imagens in-game da versão que temos atual do eFootball e fizeram um mini trailer de ação promocional para a estreia da nova Champions League, tá, rapaziada. E eles estavam fazendo isso já, não é de hoje. Só que como fizeram na ação promocional em contratação do Agüero, por exemplo, eles utilizavam até então imagens do PES 2021, né, rapaziada, como vocês estão vendo aí na tela. Só que a partir de hoje, eles já estão fazendo ações promocionais já com as imagens de gameplay do PES 2022, do eFootball 2022, e hoje pela manhã já algumas pessoas começaram a me marcar nessa publicação que foi publicada pelo Twitter, pelo, mano, como vocês estão vendo um exemplo aí na tela, no Instagram oficial do Barcelona. Então, vamos analisar essas cenas, rapaziada, porque sim, como vocês sabem, todas essas imagens que são capturadas do PES são capturadas de imagem in-game, tá, galera? Então, isso já revela algumas coisas, como a presença também do novo uniforme do Barcelona já no lançamento, que esse novo uniforme belíssimo já é destacado nesse trailer. Temos as imagens das duas equipes entrando a campo, para a disputa da primeira rodada da Champions League. Infelizmente, não temos outras coisas, como alguma nova face de sacada. Não, é apenas algumas imagens gráficas, tá, rapaziada, das entradas das equipes a campo. E vocês já estão vendo aí na tela, né, rapaziada, essas imagens que eu vou destacar para vocês. E o que diz a propósito, Manoel? Mas vocês podem ver que é uma ação promocional feita em parceria com a Champions League, né, galera? Feita em parceria com o PES. Então, mostra algumas imagens que já tinham sido mostradas naquele primeiro trailer, né, galera? Já tinham sido mostradas naquele primeiro trailer, que são dos jogadores entrando no vestiário. Mas isso eu destaco para vocês, porque é uma imagem diferente, tá, galera? Não é a mesma imagem, porque se vocês repararem na imagem do trailer, vocês vão ver que atrás do Pedro era o Piqué, né, rapaziada? E aí, agora nessa nova imagem, é o Araújo, né, rapaziada? Então, não é a mesma imagem mostrada naquele trailer, é uma outra imagem produzida depois. Só que se vocês compararem graficamente, é muito semelhante, tá ligado? Não tem muita mudança graficamente. Mas as imagens seguintes que são interessantes, né, rapaziada? Porque as imagens que mostram aí no vestiário, já mostram já com a presença do novo uniforme, né, galera? Com o novo uniforme, onde mostra o Brie White, mostra o Telesteg, ajeitando a luva. Essas são as imagens pré-jogo, né, rapaziada? Onde irão, sim, sendo mostradas ao vocês fazerem uma partida. E todas essas imagens que eu tô destacando pra vocês, são as imagens que foram disponibilizadas no Twitter do Barcelona, tá, rapaziada? De mostrar já esse mini trailer com essas imagens de gameplay. Eu achei show demais, rapaziada. E aí, estamos na entrada das duas equipes a campo, né, galera? Infelizmente, a partir daí, eu não pude perceber uma imagem muito diferente, tá ligado? Vocês estão vendo aí já os jogadores, tanto do Barcelona quanto do Bayern, já com o novo uniforme, né, galera? Eu achei sensacional. As imagens gráficas são muito semelhantes àquele segundo trailer disponibilizado. Então, diria pra vocês que essas imagens são, sim, as imagens que chegarão na versão final, tá, galera? Não deve ter grandes modificações, levando em consideração que faltam duas semanas, um pouco mais, para o jogo ser lançado oficialmente. E acaba por aí, rapaziada. O trailer tem cerca de 54 minutos. E aí, já destaca, já faz uma campanha promocional de divulgação do novo eFootball. E isso, eu acho show demais, cara. Mostra aí, Football 2022 baixe no dia 30 de setembro, né, galera? Isso já é interessante, porque eles estão aproveitando o marketing que o Barcelona tem, o tamanho das redes sociais do Barcelona, para conseguir promover ainda mais o jogo, né, cara? E agora, sim, o marketing da economia está trabalhando da forma correta, rapaziada. Está, sim, trabalhando da forma exata, né, mano? Essa é a minha opinião. Acho que o marketing da economia esse ano está tirando todas as dúvidas, está esclarecendo tudo para a comunidade, está fazendo um marketing bom com as equipes parceiras. Mas, pelo menos, o que eu vi até o momento, vocês podem perceber que hoje tem a estreia tanto do Manchester United, que está jogando nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tem a estreia do Barcelona, do Juventus, do Bayern. E a única equipe que eu vi publicando esse mini trailer nas redes sociais foi o próprio Barcelona. Eu até procurei nas outras equipes, nas redes sociais das outras equipes, mas até o momento nenhuma publicou imagens do tipo, tá, rapaziada? E as que vocês perguntem, isso, sim, é imagem de gameplay, tá, rapaziada? Porque a economia não faz esse tipo de imagem da Android, tá ligado? Que nem a EA Sports faz, imagem de CG, não. Todas essas imagens capturadas são imagens de gameplay, tá ligado? Eles foram lá, colocaram uma partida de Barcelona e Bayern e conseguiram, sim, capturar essas imagens, tá, rapaziada? Então, sim, essas são as imagens que temos até o momento. Mas aí, qual a sua opinião sobre o assunto? Você curtiu? Você acha que os gráficos estão melhores? Ou você acha que, ainda assim, requer um grande avanço, né, rapaziada? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Eu cuido por aqui, rapaziada. Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal antes de sair do vídeo. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho